Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Kids. Hoje eu vou te passar dicas valiosas para viajar com crianças. Dica número 1. Documentação. Para viajar para o Chile você só precisa do RG ou passaporte. Se os pais viajam junto com a criança, só precisará dos documentos necessários de cada um. Já no caso que a criança viaja só com um dos pais, precisará de uma autorização anticartória do pai que não viaja. Finalmente, no caso em que a criança viaja sozinha sem os pais, precisará da autorização de ambos pais. Na descrição do vídeo vou te deixar todas as dicas com informações detalhadas. Dica número 2. Horário do bó. A viagem entre o Brasil e o Chile dura aproximadamente 4 horas, sem contar as 2 ou 3 horas para fazer o check-in. Além do traslado do aeroporto. A ideia é tentar com que o horário de refeição da criança esteja o mais próximo ao embarque. Assim a criança ficará sonolenta durante o bom. Tomara, né? Dica número 3. Carrinho. Você pode despachar o carrinho junto com as malas ou entregar na porta do avião. A escolha entre uma e outra dependerá do tamanho do seu filho. Nosso filho tem um carrinho enorme, o que dificulta o transporte no bagageiro do carro. Então, nós escolhemos viajar com o famoso carrinho guarda-chuva, que é mais compacto e leve. Dica número 4. Onde sentar no avião. Quem viaja com criança tem prioridade na escolha das poltronas e normalmente ficam logo nas primeiras fileiras. Para quem viaja com criança no colo, uma dica interessante é tentar que os pais fiquem sentados um na janela e o outro no corredor. Assim, se tiver sorte, a poltrona do meio poderia ficar vacia e assim aproveitá-la com a criança, deixando sua viagem mais confortável. Dica número 5. Como distrair a criança no voo. A mais simples é levar um brinquedinho que a criança goste. E uma mais sofisticada é baixar em seu celular algum desenho animado que mantenha a criança mais tranquila. Dica número 6. Como fazer a mala. Nós viajamos com três malas. Uma leva todas as roupas, artigos de banheiro, sapato, etc. E é despachada. A outra mala, apropriada para levar na cabine do avião, colocamos os artigos eletrônicos, câmara de foto, etc. E finalmente, uma mochila onde temos tudo o necessário para a criança, já que esta pode ser colocada tranquilamente embaixo da poltrona. E assim, não precisaremos de nos levantar da poltrona para pegar qualquer elemento necessário da criança. A mochila foi dividida em três partes. Uma com os documentos de viagem. Dois com os alimentos, leite, papinha. E três com fralda, jogos de roupa e brinquedos. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chili Kids. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será que é uma próxima? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.